Oi, Corações! Tudo bem? Já estava com saudade de gravar vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, a proposta vai ser sobre maquiagem. Então, vocês vão estar entrando um pouquinho na minha intimidade e vai estar conhecendo a minha maleta de maquiagem. Vem comigo! Corações, essa é a minha maleta de maquiagem. Espero que você goste do doutor aqui pela minha maleta. Essa maleta já faz dois anos que eu tenho ela, tá? Aí tem os produtos que eu uso no meu dia a dia. Os produtos que servem pra minha pele. A minha pele, ela é mista, tá? Ela não é muito oleosa, nem é muito seca, tá bom? E são produtos que eu uso no meu dia a dia. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou dar uma geral aqui, em volta da maleta, pra vocês dar uma olhada, tá? Ela é de couro, super bonita, eu sou apaixonada por ela. Sempre quis ter uma maleta assim. Faz uns dois anos que eu já tenho ela, tá certo? E sou apaixonada por ela e ganhei de presente do maridão. Então, ela é linda, né, pessoal? Agora, dessa marca aqui, ó, Clás. Eu comprei numa loja de cosméticos aqui na cidade de Bauru, né? Aqui em Bauru, onde eu moro. Pra quem não sabe, né? E, bom, aqui tem a alça, ó, que você pode pôr do lado, né? Aqui você tem a regulagem, pode pôr no ombro, carregar tranquilamente, né? Aqui ela tem essas duas alças pra você carregar, ó, assim, né? Aqui tem um fecho, você pode estar abrindo, tá bom? Soltou as alças, tá vendo? Olha que legal, ó. De ladinho. Linda, né? Coloquei em cima da minha cama aqui pra vocês dar uma olhada certinho, tá? Aí ela tem esses dois zíperos do lado, que eu vou estar abrindo pra vocês, ó. Aqui. Né? Outra aqui. E aqui também, ó. Vou dar um ladinho aqui, ó, pra vocês dar uma olhada. Isso. Tá vendo, ó? Ela abre, sim, ó. De lado, pra vocês estar dando uma olhadinha. Tá vendo? Ó, ela tem esses dois fechos aqui, ó, bem firme pra segurar. Nossa, ela é maravilhosa, eu sou apaixonada por essa maleta de maquiagem. E aqui tem alguns produtinhos que eu uso no meu dia a dia. Lembrando que eu não sou maquiadora profissional, tá? Estou mostrando os produtos que eu uso pra minha pele, pra mim, os produtos que eu gosto. Os produtos que eu uso no meu dia a dia, tá certo? E aos poucos, ainda faltam bastante coisinhas aqui de maquiagem ainda. A maleta não tá completa, faltam algumas coisas de maquiagem. E a gente nunca tá satisfeito com produtos de maquiagem, assim, pra eu comprando mais e mais. Então, assim, esse é o básico que eu uso, tá, pessoal? Então, tá. Aqui, ó, temos compartimento, tá? Ó, aqui ele é reto aqui, ó, porque você pode pôr os seus pincéis. Então, os meus pincéis, minha esponjinha, da pele, ó. Aqui são os meus lápis, trinador dos olhos, os batons, apontador, tá? Aqui são os pincéis, ó, da quem disse Berenice. Olha que legal, pessoal. De um lado, ele é pincel pra pó, e do outro lado, ele é pincel pra base. Tá vendo, ó? Alaranjadinho, pincel pra pó, e do outro lado, pra base. Pra quem disse Berenice. Esse daqui. Aí, esse outro aqui, ó, também, ó, tá vendo? Pra blanche e pra sombra, tá? Aqui são dois que eu tenho, do Marco Boni, né? Aqui tem outro, da quem disse Berenice, que é o esfumador. Tá vendo, ó? Tá? Aí, esse também, da quem disse Berenice, pincel marcador. Tá vendo? E são outros, esse aqui é da Natura. Tá? Que eu tenho, faz tempo já. Aqui, essa esponjinha também é da quem disse Berenice, tá? Gostam muito delas, formacia, fácil de passar no rosto, base, não arrisca na hora de tá passando a maquiagem. Esse aqui é o lápis para sobrancelha, tá? Deixa eu ver que marca que ele é. Ah, ele é da Mabeline. Tá bom? Aqui, ó. A sobrancelha, de um lado, ó. Pintei a sobrancelha. E do outro lado, ele é o lápis. Tá? Tá vendo, ó? Lápis pintei. De um lado, pintei, e do outro lado é o lápis. Certo? Ah, esse aqui é para contorno labial, da Payot. Lápis para contorno labial, vermelho. E tem também o da Tom de Boca. Ó. Tá? Esse daqui. Depois, se vocês quiserem alguma resenha de algum produto, de algum batom, alguma coisa, tá? Esses daqui são da Dylos, que eu tenho. Tenho vermelho, cor de boca e rosa. Vermelho que não pode faltar na bolsa da mulher, né? Batom vermelho. Qual é a mulher que não gosta de batom vermelho? Né? Ah. Nossa, esse batom é super bom. Eu gosto, tá, pessoal? O batom líquido da Dylos. Ó. Ele é mate. Tá? Efeito mate. Ok? E esse aqui é um batom da Mary Kay. Eu tenho ele. Ele é desse tom aqui, ó. Dessa cor. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês e ela tá vendo, ó. Tá? Ele fica uma cor bem bonita, bem... O seu dia a dia é para estar saindo, né? Eu gosto bastante de nude também. Eu acho bem, bem prático. Você faz uma maquiagem, né? E... Opa. Deixa eu fechar aqui. Agora eu não consigo fechar. Esse é o apontador, tá? Eu tenho para os lápis, né? Para apontar. Bom, e aqui, pessoal, ela abre. Tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Dá uma olhadinha. Ó. Vou virar a câmera de lado. Para vocês olharem ela aberta. Tá? Aqui assim. Isso. Ó, de ladinho. Tá? E aqui, ó. Tem mais esponjinhas que eu tenho. Aqui que eu comprei também daqui desse Benítez. Esse daqui, ó. Você usa para passar sombra em algum lugarzinho, né? Que o pincel não alcança. E aqui são as minhas pincels que eu tenho. Aqui, ó. As minhas pincels que eu tenho. Né? Que a sobrancelha sempre tem que estar bem feitinha. A maquiagem é bem bonita. Não, né? E aqui são esponjinhas também que eu tenho. Para você alcançar não os pincéis não. Alcança, né? Tá vendo? Aqui. E aqui são os meus batons. Mais batons. Tá? Aqui tem da Vult. Tem da American. Da Make B. Tem da Make B. E são batons da Make B. E são os pincéis, né? Aqui tem só uns pó. Compacto. Aqui é meu Curvex. Aqui é meu Curvex. Tá? Não pode faltar. Aqui eu comprei essa base para mim usar também. Tá? Porque ela é daqui de Siberenice. Ela é nova. Conta-gotas. Né? Olha que linda a embalagem. Depois eu posso estar fazendo uma resenha para vocês. Tá bom? Ela... Nossa, eu adorei, viu pessoal? Adorei mesmo. Deixa a pele assim maravilhosa. Nossa, ficou muito bonito mesmo. Gostei. Eu não sou fã muito de base, não. Gosto mais de BB Cream. Ó. E esse é meu BB Cream que eu tenho. Nossa, esse aqui eu amo. Nossa, não deixa a pele oleosa nada. Da L'Oreal. Muito bom. Nossa, eu amo. E aqui são os pôs compactos. Tá? Esse da Memeline. Esse aqui é da Vult. Esse aqui é da Avon. Esse aqui é da Make B. Aqui embaixo são paletas que eu tenho. Esse aqui é da Jasmine. Esse aqui é da L'Essance. Acho que eu só consigo abrir. Pra vocês verem. Essa aqui por dentro. Ó. Tá? Você dá uma olhadinha. Ok? Essa aqui é uma... Ah, esse tem esse aqui também. Que é o blush da Vult. Cor pêssego. Tá? Deixa eu arrumar certinho aqui minhas coisas. Isso. Desculpa, eu bloquei o braço. Pessoal, então é isso. Olha aqui, ó. Essa é a minha marinha de maquiagem. Ainda faltam algumas coisinhas pra tá, né, comprando. Preciso comprar um iluminador. Né? Então, mais algumas coisinhas. Mas, falta pouco, viu? Sempre que eu posso, ou novidade, eu compro pra ter na minha maleta. Tá bom? Tá certo? Aí você, né? Você fecha a maleta certinho. Tá vendo? Super fácil, prática. Né? Aqui tem o zíper do lado. Você pode fechar. E aqui do outro lado também. Tá vendo? Essas são as duas alças. A maleta. Aqui é o fecho. Você pode estar colocando, né? Aí você fecha assim. Né? Fecha certinho. Não tô conseguindo fechar, porque eu tô com a câmera na mão. Aí, ó. Ah, consegui, ó. Pronto. Fechadinha. Tá vendo? E essa é a maleta. A alça. Isso. Bom, pessoal. Essa é a minha maleta de maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Oi, corações. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês querem alguma resenha de algum produto, deixem aqui nos comentários. Compartilhem com as suas amigas o vídeo. Me sigam no Instagram, no Facebook. Tá? Sempre tô postando fotos novas do Benjamin, da nossa família. Assim vocês ficam mais pertinho de mim, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo, amores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.